Fala galera, boa noite. Estamos aqui, eu, Rafael Almeida e Cássia Linhares. Boa noite pra todos. Estou muito feliz de estar aqui, fiquei sabendo. Vocês pediram pra Chag Chag vir, então eu tô aqui representando ela. Pois é, tá sendo um grande prazer estar aqui também. Hoje foi um dia intenso de gravações da novela e também tô muito feliz de estar ao lado da Cássia, porque a gente tem gravado pouco, né? Agora sim. E eu tô morrendo de saudade dela, mas ontem a gente teve uma cena muito legal também. Não, e vai voltar, né? É, tem muita coisa aí, Rolanda. Tem umas coisas bem interessantes que vão acontecer. É isso aí. Bom, a gente... Eu posso começar? Pode começar, fica à vontade. Ah, então tá bom. Eu sempre realmente tive vontade de te perguntar uma coisa, mas a gente sempre tá gravando, batendo texto e tal. Essa composição que você deu pro Urzabum, essa compaixão, essa coisa que você passa, Rafael, no olhar, isso encanta as pessoas, é verdade, eu tô te falando isso porque... Mas é que você é minha mãe e você... Não, eu vejo, vejo nas mídias sociais as pessoas falando, é uma compaixão que, infelizmente, hoje em dia as pessoas não sabem mais qual é esse sentimento. Conta, sabe, o que você desenvolveu, como é que você trouxe isso. Então, assim, eu tenho uma coisa que é... Eu tive uma sorte, assim, na minha carreira como ator, que é de pegar... Ter a oportunidade de trabalhar com personagens que têm a ver comigo, né? Assim, que pensam um pouco parecido comigo. Eu tenho até curiosidade, assim, como é que deve ser fazer um vilão, fazer um cara que tenha um pensamento muito diferente do meu, pra que eu possa construir isso como ator. Mas esses personagens que eu vivi na minha carreira como ator, a maioria deles tiveram uma ligação muito forte comigo mesmo. Eu não sei se foi um aprendizado que eu tive com eles e isso eu trouxe pra minha vida. Com o Zabum eu aprendi muito. Mas existe uma identificação, assim, eu gosto... Gente, tem que falar. Vocês estão vendo que ele é tudo isso na vida real também. Ela é minha mãe, gente. A gente não leva em consideração, porque mãe é assim mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu gosto dessa... Eu tenho uma coisa, assim, que é da minha família mesmo. A gente tem muito prazer em ajudar. A gente tem muito prazer em fazer o bem mesmo, assim. E quando eu estou com um personagem que me ensina mais ainda sobre fazer o bem, mais ainda sobre o amor, eu acabo me identificando e, ao mesmo tempo, aprendendo mais sobre o que me é por instinto natural. Cara, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pra você também agora. Eu queria saber, assim, como foi esse processo da gravação. Eu acho que um dos maiores momentos do teu personagem, assim, um dos maiores conflitos é quando você vai presa, né? No Calabouço, e eu sei que isso exige uma preparação até como atriz muito grande pra enfrentar cenas de alta emoção, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo. Até porque eu não estava lá no Calabouço com você, então eu não podia acompanhar essas gravações. Foi interessante você me perguntar isso, porque eu foquei tanto no amor da mãe, eu foquei tanto na falta, no sentimento, o medo de deixar o filho sozinho. Eu tenho dois filhos pequenos, então isso, pra mim, é um lugar onde eu posso colher bastante, pra me abastecer, e a partir daí, dessa relação da Chag-Chag com o Zabum, da falta que ela ia sentir do amor, que ela sente pelo filho, e da culpa, né? Da culpa, porque ela sabe que ela só está numa situação como essa porque ela faz escolhas erradas. Então, a partir daí, eu fui conduzindo todas as cenas. Sempre que eu entrava, que eu ia estudar uma cena, mesmo com a Elga, com a Rió, que tinha esse sentimento, a maior dor é que eu ia deixar o meu filho sozinho. É, e eu acho que é um assunto que você tocou aí, que é muito legal, essa compaixão da mãe também, de pensar na dor que ela talvez tenha causado para o filho, né, se culpando por isso, assim, e, pô, ele não vai ter mais a mãe pra estar apoiando ele na vida dele, era a única pessoa que ele tinha, e isso, mais uma vez, ela, apesar de estar ali na situação na pior, ela está pensando no filho, e isso é uma coisa que a Chag-Chag tem em comum com o Zabum. Eles se amam muito, é muito legal isso. É porque o alcoolismo, ele é uma doença, realmente. Você não pode encarar um alcoólatra como se ele estivesse fazendo aquilo para te prejudicar. Pô, ele sabe, ele sabe que eu sou filho dele, que ele me humilha, que ele me faz passar vergonha. Por que ele não para? O que acontece, na maior parte das vezes, é que essas pessoas são abandonadas. Porque acaba levando, realmente, a doença para dentro da família, como acontece entre nós. Enfim, mas foi muito, assim, foi muito legal aprender com tudo isso, assim, com você também, sabe, como atriz. Eu acho que eu estou muito, inclusive, eu estou emocionado, eu estou um pouco a flor da pele. E está sensível hoje. Mas, assim, foi muito legal aprender com você sobre o companheirismo de cena, e sobre a tua humildade, seu talento, sobre... E sobre, sabe, é impressionante, porque você tem uma história tão legal, tão incrível na tua carreira, e, ao mesmo tempo, é tão divertido trabalhar com você, e tão leve, tão bacana, e você faz questão de ter uma parceria em cena comigo, que até me assustou, assim, no início das gravações. Eu falei, gente, mas ela é muito legal, não é possível. Isso vai mudar, não é possível que vai ser tão legal assim. E a gente está agora aí gravando a novela, e mudou para melhor. Eu estou muito grato de ter uma mãe como você. Ai, gente, tudo bem? Eu posso ir para casa agora? Dá licença. Vamos lá. O povo não tem nada para perguntar, estamos aqui. Não, vamos lá. É, galera, vocês podem fazer perguntas, é só vocês mandarem as perguntas aqui, que a gente está com o celular na mão, vendo as mensagens de vocês. Quero mandar um... É só entrar em arroba Cássia Linhares, no Instagram, Facebook, Twitter, tá? E Rafael Almeida, arroba Rafael Almeida. Isso aí. Pode entrar lá, gente. Olha lá, mensagem da Simone Fossati. Boa noite, um beijo. E que bom que você está curtindo a novela. Vamos lá, Brasília. Olha, Brasília é uma cidade natal. Carmelita Oliveira, um beijão. Obrigado. Ah, o Léo Lima está perguntando se a Chag-Chag vai se entregar ao amor com o Arioque. Não, a Chag-Chag é louca pelo Arioque. O problema é o Arioque, entendeu? Esse Arioque aí tem que fazer alguma coisa. É, olha, eu confesso que eu como filho, eu acredito nesse amor aí. Eu acho que pode ser que role uma história bonita. Bom padrasto, né? É, eu estou torcendo, né? Vamos ver. Mas ele é um guerreiro, né? Não tem essa coisa. Acaba se dedicando muito ali ao palácio. Vamos torcer, vamos torcer. Eu torço pra que seja. Ele fica se dedicando muito ao palácio. Peraí, perguntaram quem matou o Chag-Chag? Hum, essa pergunta, inclusive, ela estava aqui, ó. Estava aqui na lista de perguntas a fazer. Não, isso aqui é cola, a gente não pode falar disso. Não, não, é porque foi separado uma questão importante aqui, que é quem você acha, aliás, quem a senhora acha que matou o Chag-Chag? Quem a senhora acha que matou o Chag? Vamos lá, por favor. Eu acho que foi o Zach. Mas às vezes eu fico meio confusa que talvez tenha sido o Fassur. Vem agora, hein? Recebi. Entendi. Vem agora, porque eu fiquei pensando assim, porra, eles se encontraram. O Fassur já estava na pior, sem dinheiro, sem nada. Querendo casar com o Elga, não? Para tomar tudo de Chag? É, isso é um ponto que você pegou importante aí. Eles se encontraram. É, faz sentido, faz sentido. Mas a verdade é que ninguém do elenco sabe ainda, né? A gente está só... Ah, é, só supondo. Só supondo. Mas tem o Absalom também, o suspeito dele. Ah, o Absalom, ele tem uma cara, né? Ele tem uma cara de quê? O Roger, dá uma vida para ele ali, que ele... Eu já tomei, inclusive, uma porrada, né? Do Absalom. É verdade. O Zabum tomou uma porrada. Aliás, acho que vai passar hoje. Não? Eu não sei. Alguma coisa que eles vão atrás de você? Ah, eu não sei. Agora, eu realmente não sei e não posso nem falar, porque senão a gente vai dar spoiler aqui. Ah, é. Bom. Eu gostaria de saber... Eu queria te fazer uma pergunta, Cássia. Mais uma vez, eu acho que... Aliás, isso é uma coisa que eu acho que é um assunto pertinente, assim. Eu estava refletindo sobre o perdão nas nossas vidas, né? Assim, onde não há perdão, não há amor, porque nós somos seres falhos, né? Então, a gente não consegue ser perfeito. E se não houver perdão nas pessoas que a gente convive, na nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, se a gente não souber perdoar, a gente não vai saber cultivar o amor, porque o amor, ele precisa do perdão para existir. E, nessa conclusão, eu gostaria de saber com você sobre a cena do seu... sua com a Helga, em relação a esse perdão, dessa situação tão conflitante entre vocês. Eu fiquei muito nervosa no dia. É, porque eu também admiro pra caramba a Denise, aí tem aquela coisa... Eu, pelo menos, né? Fiquei na... Ai, será que eu vou corresponder? Será que ela vai achar legal o que eu estou fazendo? Né? Enfim. E depois, passar muita verdade. Sem perder aquela coisa meio maluca da Chag-Chag, entendeu? É. Porque, às vezes, o texto, ele até te encaminha. Se você for muito preciso no sentimento... Ah, não. Hoje é mais fácil conduzir a Chag-Chag? E, justamente por isso, porque eu já sei onde é que ela está. Eu só preciso colocar um pouquinho daquele tempero que está pedindo ali. Mas eu já sei onde ela está. Quando a gente começou, nós fomos os primeiros, né? Foi punk. Foi punk. Vamos lá. Vou ver aqui alguma mensagem aqui. Manda um alô aqui pra Manaus. Alessandra Ferreira, um beijão pra Manaus. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fica à vontade. É só mandar mensagem aqui no Facebook da Record. Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. Opa. A Noemi está perguntando se o Rafael é solteiro. Rafael. Caramba, Cássia. Estamos em um momento delicado. Essa pergunta, ela pode... Não vou dar esse spoiler. Porque ela está falando aqui que você é muito gato. Ah, manda um beijão pra ela. É, um beijão. Obrigado. Essas coisas a gente não pergunta. É, por que que você... Aqui. Alguém segura a Cássia? Obrigado, Cássia. Bom, vamos lá. Olha aqui, a Jorgenete Rosa. Ela divulgou o WhatsApp dela, mas... Vamos deixar pra ela. Um beijo, Jorgenete. Agora a gente acabou. Olha aqui, Beatriz Bresan fez uma pergunta pra mim que eu achei interessantíssima aqui. O que falta para o Rosabum se apaixonar por Rebeca? Olha só. Eu... Eu tenho uma sensação... Isso é uma coisa maluca que... Que nós, atores, a gente tem o direito de pensar nas entrelinhas ali dos personagens. Eu acho que a primeira... A primeira pessoa que ele teve do lado dele, que foi uma referência feminina, que era mais próxima da idade dele, era Samu Hamat, né? Que ele era uma criança e ela também era uma menina e... E eu acho que ele criou uma esperança ali de que ela poderia se converter, de que ela poderia... Então eu acho que ele, quando conhece a Rebeca, por mais que ele se encante pelo jeito dela, por ela ser tão talentosa e tudo, mas eu acho que ele tem uma... Isso é uma coisa que eu nunca vi no texto, mas eu acho que essa dificuldade dele em enxergar a Rebeca como a mulher que pode ser a mulher do futuro dele, Eu acho que tem a ver, às vezes, com coisas que ele guarda de criança, da Samu Hamat. Pode ser uma viagem minha também, né? Não, eu acho que... É, eu acho que faz sentido. Tem tudo a ver. Mas aí ele pode ir com o tempo, né? E ir entendendo que... Que às vezes Deus coloca certas coisas na nossa vida, nas nossas vidas, pra... Ele te deu um presentão, porque a Rebeca... Pra mudar os caminhos. É, e aí vamos ver aí como vai ser, né? Esse aí eu tô curioso também. E aí? Vamos lá, e aí vamos lá. Gente, pergunta. A gente veio aqui hoje só pra falar com vocês. Você quer fazer alguma pergunta pra mim? Ah, eu queria saber o que eles querem saber. É, né? Legal ver a pergunta da galera. Olha só. Tem uma galera, olha ali. Joeliza Neres, o Zabum sente alguma coisa pro Samu Hamat? Ah, eu acabei de falar isso. Eu acho que o Zabum tinha alguma coisa guardada aí nessa história. Gente, é o seguinte, chegou a hora de dar tchau. Infelizmente, porque... Aliás, felizmente, porque vai começar a novela. Ah, que ótimo! Quer convidar a galera aí? Convida aí, Cássia. Você... Ah, então, todos hoje, por favor, ligadinhos na Record TV, assistindo Rick e Lázaro, às 20h45. Nós dois estaremos lá. É isso aí. A gente tá fazendo esse trabalho com muito carinho, com muito amor pra vocês. E tenho certeza que vocês vão se emocionar muito no capítulo de hoje. Então, fiquem ligados na Record. E em breve tem mais notícias. Boa noite. Ah, eu queria só deixar meu Instagram. A gente falou do Instagram. Mas fala de novo, custa nada. É, né? Olha só, o meu Instagram é arroba Rafael Almeida. Quem quiser me seguir, tá aqui. Eu acompanho sempre as mensagens. E o meu Facebook é facebook.com.br Rafael Almeida. E você vai poder acompanhar lá as fotos que eu posto de bastidores da novela e tudo mais. Os vídeos, cantando, tocando. Ah, o meu é arroba Cássia Linhares. Facebook, Twitter e Instagram. Um beijo, galera. Boa noite. Boa novela. Boa novela. Beijo.